As crianças agitaram o North Shopping Barretes em mais uma edição do Caça aos Ovos de Páscoa. Este ano, a ação foi um pouco diferente. Para ganhar o chocolate, os participantes tinham que desvendar charadas. O North Shopping preparou uma programação muito ampla, recheada de surpresas. E esse ano, alguns pontos estratégicos tinham uma charada que levava até um outro ponto, que levaria ao ganho das estrelas. A ideia é exatamente essa, fazer com que as crianças andem pelo shopping, procurassem, matassem essas charadas e que depois viessem receber o ovo de Páscoa. Após o anúncio das regras, as crianças tinham a missão de chegar nos quatro pontos, desvendando as charadas e assim conquistar o prêmio. Nesta primeira etapa, onde só crianças de colo a sete anos de idade poderiam participar, eles descobriram que o primeiro local da charada era o Poupa Tempo. Na sequência, correram para uma lavanderia, estande de tiros e, por fim, uma loja de departamentos. Depois de toda a euforia, apenas três sortudos conseguiram chegar no ponto final. E o prêmio, um delicioso ovo de Páscoa. E não faltou, alegria e diversão. A criançada brincou, curtiu com os pais aqui, as caças aos ovos, e foi super divertido. A promoção do lúdico mesmo, aqui no North Shopping, foi sucesso final. Matheus, de dois anos, Gabriela, de seis e Sofia, também de seis anos, foram os grandes vencedores. Rodrigo Barreto, pai do Matheus, deu uma forcinha para o filho bebê e vai levar o ovo de chocolate para casa. Estou embaçante, viu? Estava precisando fazer um exercício também, dar uma corridinha. Fiz uma arrebentada, mas consegui trazer o ovo do filhão. Já está feliz? Opa, claro! Gabriela não teve dificuldades em decifrar as charadas e garantiu seu prêmio. Porque eu corri muito rápido. Você correu bastante? Sim. Mas você decifrou fácil a charada? Sim. Valeu a pena? Sim. Então mostra o seu ovo para a gente. E por fim, Sofia, que teve uma ajudinha do pai. Ah, com certeza, valeu a pena. Como é que você fez para decifrar fácil as charadas? Ah, contou aí com a experiência, não é, Sofia? Ler bastante, estudar bastante para interpretar bem. Você ajudou o papai e correu junto? Corri junto. E aí agora, Felizona, vai comer ovo de Páscoa domingo? Sim. Eu pulo pra frente e eu pulo pra trás Com mil cavalhotas, sou forte demais Comi uma cenoura com casca e tudo Tão grande ela era Que fiquei barrigudo Comi uma cenoura com casca e tudo 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 Comi uma cenoura com casca e tudo